Um, dois, três, quatro... Uma ideia, no princípio, não pesa, não ocupa quase a cabeça, é um elemento pobre. Era um tom zeste de possibilidades concentradas que até hoje estão se desenvolvendo. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Por que então esta mania danada, esta preocupação de falar tão sério, De parecer tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, De parecer tão sério, de amar tão sério, de sorrir tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Agora eu gosto do zé.